O clássico mais antigo do Brasil. Uma rivalidade que ajuda a contar a história do nosso futebol. A casa dos craques de agora e de sempre. Domingo é dia de passar a tarde com o Vovô, Botafogo e Fluminense. É clássico Vovô num confronto direto do Brasileirão. 4 da tarde na Globo. Domingo, o líder tá na Globo. O Verdão entra em campo pra atacar o adversário e defender o topo da tabela. 4 da tarde, Havaí e Palmeiras. Local da batalha, ressacada Florianópolis. Mas o Abel quer trazer os pontos é pra São Paulo. Jogo duro de Brasileirão. E só podia ser na sua telinha na Globo. Oferecimento Itaú. Você ainda não usa o cartão Itaú no celular? Amazon Prime Day, 12 e 13 de julho. Ofertas espetaculares com frete grátis. Sporting Bet. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí! Gevrolet S10. A picape venda pra quem faz. Vita Sai, seu dia pede mais. Seu dia pede Vita Sai. Petra Puro Malte. A cerveja que é muito a gente. E Vivo traz seu chip para a melhor rede móvel do Brasil. Que você tem, que faz seu chip para a melhor rede móvel do Brasil.